Boa tarde, iniciando aqui a coletiva com o goleiro Dalberson, Pedro Ascioli da Nova Rádio Jovem perguntou, boa tarde Dalberson, o que vocês esperam desse primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Internacional e como está a expectativa de voltar a jogar depois desse período sem jogos? Então, primeiro a expectativa é grande, porque o jogador gosta de jogar mesmo, tem o treino em si, mas ele se resume em jogar, a gente gosta de estar no campo, gosta daquela pressão, daquela atmosfera, em questão ao jogo, acredito que vai ser um jogo dificílimo, pela qualidade que a equipe do Inter tem, mas nós também estamos buscando aprimorar cada dia mais, nosso trabalho físico, técnico, tático, para poder também fazer um grande jogo lá, nesse primeiro jogo. O Arna Oliveira, do Timarço da Gazeta, Dalberson, você vive um bom momento, precisou da sequência de jogos para fazer grandes defesas nos últimos jogos, mas na próxima fase da Copa do Brasil a decisão pode ser também nos pênaltis. Você vem treinando muito essa questão? Então, primeiro, graças a Deus, acredito também que tenho feito bons jogos aí, os últimos quatro jogos, acho que foram os meus melhores jogos pelo clube, em sequência da questão da sequência de jogos, o treinamento com o nosso professor João, com os outros goleiros, e a gente sim, a gente sabe que o jogo pode ser resolvido em pênalti, mas tenho tratado isso de forma natural, a gente tem trabalhado também, eu tenho visto algumas coisas sobre o pênalti também, para chegar lá e a gente conseguir, se precisar de estar no pênalti, estar apto para poder pegar. O Arna também pergunta, o que você já sabe sobre o Internacional? Então, o que a gente sabe, é uma equipe bastante forte, inclusive ontem a gente estava, eu em casa estava assistindo, acompanhando um pouco do jogo deles, é uma equipe forte na parte principalmente da frente ali, com bons jogadores, com jogadores renomados, né, esses times assim são times de extrema qualidade, né, e onde a gente não pode deixar, dar muito espaço para eles, porque senão eles conseguem criar e dificultar para a gente. O Arna fez as perguntas dele aqui, perguntando um pouco sobre o seu perfil, você fala muito durante o jogo, orienta muito os seus companheiros, você tem esse perfil? Sim, sim, é um perfil que eu já venho traçando há anos e tenho seguido ele à risca, né, dessa questão de tanto estar apto para poder defender, tanto estar apto para poder fazer uma cobertura, uma saída de bola, mas essa questão também de orientar, que eu acredito muito que quanto mais a gente orienta, lógico, dando orientações certeiras, curtas e rápidas, acho que acredito que a gente tem que ocorrer menos perigo a tomar gol, então é uma característica assim de orientar bastante para fazer com que a nossa equipe, a nossa zaga fica bem protegida, e aí sim, quando precisar de eu ser exigido, eu vou estar lá pronto para poder fazer defesa, acho que essa questão da orientação, acho que é isso. Sim, acredito, acredito finalmente nisso, embora o clube passe com as questões agora sendo eliminado do gauchão e tal, é um peso assim, o nó pelo lado deles, né, pela pressão que está sobre o lado deles, mas acredito sim que a gente pode tirar proveito disso, mas acima de tudo é tirar proveito dentro de campo, é jogando, é batalhando, é brigando, como a gente tem feito nos últimos jogos e também nos treinos, nos treinos a gente tem batalhado bastante, tem brigado bastante, assim, nessa forma de competição mesmo, competitiva, para a gente poder chegar lá bem aguerrido. Muito obrigado, Dalberson. Coletivo Encerrado. Obrigado. Obrigado.